E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho, e tá começando mais um vídeo de The Isle, é vrima! Estou jogando aqui no Nikita. Cara, a última vez que eu colhi tinha 73 pessoas online aqui, cara. Molho de servidores com zerado, e o Nikita com 73 pessoas. Já é uma diluta, rapido. Vamos ver o que acontece aqui nessa gameplay, beleza? E aí galera, quer aprender um pouquinho mais sobre paleontologia? Tirar suas dúvidas? Descobrir algo que você não tinha descoberto ainda sobre nossos queridos animais do passado? Sejam dinossauros, répteis, o que for? Convido você a conhecer o grupo Paleontologia e Paleoart. O grupo do Juan, parceiro aqui do canal, corre lá, tem bastante matéria, paleoartes, né? Bastante conteúdo interessante pra você aprender, ó. Por exemplo, guia, mostra paleoinformações bem interessantes para o público infantil e especialistas em dinossauros. Então, a verseira é bem legal aqui, ó, explicando, ó. Então, corre na descrição, cheque o link e vai lá. Não perca tempo, hein? Vamos voltar pro vídeo. Tinha outro Utim ali perto de mim. Prefiri manter a distância. Não é prima, como só tem dois dinossauros por enquanto. Até, pelo menos, a data que eu tô gravando nesse vídeo, né? Que é o Ut e o Tenonto. Os players tão se matando com muita facilidade. É muito fácil os players se matarem. Tá rolando muito canibalismo em uma espécie. Chega junto de você só pra te matar. Muita quebra de regra. Algo tudo. Vai ser muito comum você ver o outro player te matando, tá? Cheio de bug também. Não tá completo. Então, pra bastante coisinha complicada. Dá uma olhadinha nesse... Ó, tô andando debaixo do lago. Dá uma olhadinha por fora. Cara, eu simplesmente amei esse mapa novo. Amei mesmo, cara. Esse mapa é pra muita coisa mais linda do mundo. É uma floresta selvagem mesmo. Você vê mata fechada, é enorme. Cheio de lago, trilha, cheio de troço. Imagina quando a gente tiver os animais todos aqui, cara. Que incrível que vai ser. Você entra aí pra beber água e dá de cara com um Deinosurros. Com um Espino, um Suco Mimus. Vai ser muito foda. Vai, vai, vamos ficar trilha. Essas trilhas aqui, pelo que eu sei, são de migração, tá? Para as dos herbívoros. Eles vão migrando e vão embora. Essas trilhas ligam de um ponto ao outro. Então, enquanto se mantiverem nessas trilhas, não estarão perdidos. Se não, Tossauro, ó. Passa perto de mim. Assim, o outro. Assim, o outro. Assim, o outro. Tem uma água pra cá. Passaram que eu não tivemos de um lado, você viu? A pegada deles. São bem grandinhos já. Correu pra cá, tá? Puta. Sai de mim. Sai. Nossa, ele não roubeck. Sai de mim. Tá querendo matar, sujeito. Sai. Ai. Cara, me acha que ele vai me matar, mano? Cadê a fidelidade dos dromeosaurídeos? Cadê? Não tem não, é? Tem uma comida bem aqui, uma carcaça, ó. Olha, ele morreu. Tem duas, pela verdade. A gente acha que ele morreu por causa dela. Vem aqui, ó. O Uta morreu. Comida dada. Não, se reclama. Ih, vomitei. Eu acho interessante a forma que o corpo reage a essas medidas. É a primeira vez que eu carrego um corpo. Deus mio. Gente, é a primeira vez que eu consigo carregar um corpo aqui no jogo. Eita, não, tá maluco, rapaz? Tá doido? Quer se abrigar? Não. 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 E... Quer? Entendeu, hein? Ela tá maluca? Tô dizendo pra vocês? Porra, o Rathenalton simou comigo mesmo, cara. Porra, o Rathenalton. Ah, o que eu estou falando? Olha o Rathenalton. 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 Olha a Fanta. Matou do nada, mano. Ah, velho. Morri. Então, galera, o vídeo vai encerrando por aqui, né? Morri. Espero que vocês tenham gostado. Seja jogando de Uta aí. Seja ver como é que tá o Ivrima, né? Os Uta chega e te matam do nada. E tal, a doideira do cacete. Muito obrigado por tudo. Não esqueça de checar todos os links na descrição. Se inscreva no canal aí, galera. Tá rolando vídeo direto agora. Tô gravando bastante vídeo da Bermuda também. E vamos esperar o de atualizar aí pra ficar melhor, né? Então, é isso aí. Muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tudo bom com vocês e valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.